Também tentando o Dragulesco, mas ele não consegue a rotação tão bem feita no ar como fez o Radvilove. O Radvilove realmente marcou a meia volta no ponto mais alto do salto, dois mortais para frente e ele tenta girar ali muito tarde. Olha, a entrada é de frente, ele aborda o cavalo de frente, daí ele faz os dois mortais, na verdade são dois mortais e meio, porque ele inicia de cabeça para baixo e tenta fazer a meia volta ali no final do mortal, mas não tem altura, então não sai a meia volta. 12.95, a pior nota na final da trave, acabou sendo dela da Demian Shuk. 14.6 a nota da Mitchell, 14.7 a nota da Huang e 15.1 a nota da medalhista de ouro, de novo nessa Copa do Mundo, Jinan Yal da China, depois das assimétricas, mais um ouro, agora na trave. 15.1 a primeira nota do polonês. É com essa queda, é capaz do americano ficar com a prata, né? Pois é. Igor Radivilov, da Ucrânia, vai ficando com o ouro. Aí cai no segundo também, Jaira. Que pena.